Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Drones equipados com câmeras de vídeo existem desde a década de 1980. Drones podem ajudar em áreas onde é perigoso, mas também são usados regularmente para capturar belas imagens de cima. No entanto, houve ocasiões em que um drone capturou algo assustador na câmera. Hoje vou mostrar 10 deles. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo. Número 10 A cidade ucraniana de Pripyat, que agora se tornou uma cidade fantasma, é o lar do pior desastre nuclear de todos os tempos. Em 25 de abril de 1986, um reator da usina nuclear explodiu, liberando materiais radioativos na área. O governo tentou evacuar o máximo possível de pessoas que viviam perto da cidade vizinha de Pripyat. Um total de 335 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e uma zona restrita de 30 quilômetros de largura foi formada, onde as pessoas não tinham permissão para ir. No vídeo do drone a seguir, podemos ver como Pripyat se parece décadas depois. Há uma atmosfera estranha em torno dos prédios abandonados, do hospital, da escola, mas principalmente dos parques infantis, com os brinquedos deixados para trás. Número 9 Se você caminhasse por Crocker, Virginia, nos Estados Unidos, e encontrasse a seguinte área de grandes estátuas, pensaria que pousou em outro planeta. Este total de 43 estátuas são os ex-presidentes dos Estados Unidos. Cada estátua tem de 5 a 6 metros de altura. Como você pode ver, elas não estão nas suas melhores condições. As estátuas de Abraham Lincoln e seus predecessores parecem ter saído de um filme de terror e tem cabeças quebradas e partes desintegradas do corpo. Estes são os restos do Parque dos Presidentes da Virginia. Quando o parque fechou, o escultor David Eddicks, que havia criado as estátuas assustadoras, viu seu trabalho quase perdido. As estátuas gigantes foram finalmente levadas para uma fazenda de 400 acres. Você acharia assustador se de repente se deparasse com essas estátuas? Diz aí nos comentários. Número 8 Se você tem medo de cobras, então achará o vídeo a seguir bastante assustador. Um youtuber chamado Michael Delaney perdeu o controle do drone equipado com GoPro e acabou em um poço cheio de cascavés sibilantes. Felizmente ele próprio não caiu na cova, mas apenas o drone que fez esta filmagem única. As cascavés não gostaram de ser filmadas, porque uma delas agiu agressivamente frente à câmera. As cascavés podem ser muito venenosas, e dizem que 7 mil a 8 mil pessoas são picadas anualmente somente nos Estados Unidos. Delaney finalmente conseguiu recuperar seu drone usando um taco de hockey em campo. Número 7 Avistamentos de OVNIs tem estado muito nos noticiários ultimamente. O seguinte vídeo que eu vou mostrar a vocês foi feito por um veterano do exército de 59 anos. Ele via coisas voando de perto de sua casa de vez em quando, então ele pegou seu drone OVNI e começou a filmar a área, e depois de algumas tentativas, conseguiu capturar algo para as câmeras. Um objeto desconhecido passou a uma velocidade incrível, e o homem estava convencido de que havia capturado um OVNI com as câmeras. Ele supostamente teve o vídeo examinado, e o vídeo foi enviado para a NASA. O que aconteceu com o vídeo depois disso, infelizmente não conseguiu encontrar. Mas é dito que o objeto poderia estar viajando a velocidades de mais de 6.400 km por hora. Você acha que este foi um OVNI real, e poderia ter a ver com alienígenas? Ou o que mais poderia ser isso? Diz aí nos comentários. Número 6 Se você tem medo de palhaços, então é melhor não assistir ao vídeo a seguir. O palhaço Pennywise que conhecemos dos filmes It é assustador o suficiente. Mas o seguinte cara supostamente capturou um palhaço na vida real em um campo de milho vazio. Não tenho ideia do que o palhaço estava fazendo lá, mas o palhaço parece notar o drone em um ponto também. O homem que estava filmando também não tem ideia do que o palhaço estava fazendo ali, mas decide persegui-lo com seu drone por um tempo. Então o palhaço corre para a floresta e desaparece. Poderia ser alguém que ele conhecia, ou ele realmente teria capturado um palhaço na câmera? E o que você acha do que ele estava fazendo naquele milharal? Número 5 Surfar pode ser muito divertido de fazer, mas há algo que você definitivamente não quer encontrar quando está surfando. Você deve ter adivinhado. Tubarões. Especialmente quando eles se aproximam e circulam ao seu redor. Isso aconteceu com um surfista de 32 anos de Sydney, que não estava totalmente ciente de que estava sendo perseguido na água, perto da cidade australiana de Balina, por um dos predadores mais perigosos do planeta. Segundo ele, ao ouvir o som da cauda do tubarão, olhou para trás e ignorou o som, pensando que não era nada, e não conseguia ver nada. Mas ele logo percebeu que estava cercado por um grande tubarão branco. Na verdade, o tubarão chegou tão perto que ficou apenas alguns centímetros do surfista. Finalmente o tubarão decidiu simplesmente nadar para longe naquele dia. O bizarro é que tudo isso foi capturado em um drone por outra pessoa. O que você faria nessa situação? Diz aí nos comentários. Número 4 Você sabia que o FBI tem um arquivo sobre o lendário pé grande desde 1976? Quer se trate do pé grande, squash ou uma criatura semelhante a um macaco vagando pelas áreas rurais da América do Norte? O mundo sempre teve um fascínio por essa criatura grande e peluda. Acredita-se que o pé grande seja uma espécie de macaco gigante. Nos últimos 50 anos, houve mais de 10 mil relatos de testemunhas oculares do pé grande na América do Norte. Embora todos os relatos de testemunhas ou histórias sobre ver o pé grande sejam geralmente difíceis de acreditar, o vídeo torna-o muito mais confiável. Se acreditarmos no vídeo a seguir, devemos ver um pé grande de 3 metros andando por aqui. Você acha que isso poderia ser o pé grande? E você acredita que o pé grande existe? Deixe-me saber nos comentários. Número 3 Você sacrificaria um drone se ele fornecesse um vídeo legal? Sam Cosman e o resto da equipe do National Geographic fizeram exatamente isso e decidiram filmar um vulcão de perto. Eles deixaram seu drone entrar na perigosa cratera Marum, um vulcão em Vanuatu ativo. E devido ao incrível calor da lava borbulhante, o drone infelizmente não conseguiu. Mas eles podem dizer que conseguiram capturar imagens de vídeo que ninguém havia feito antes. Você sacrificaria seu drone para filmar uma boa foto ou um evento incrível? Ou você iria considerar um desperdício de dinheiro? Número 2 Se você voar em um drone sobre Canuck Chase em Staffordshire, Inglaterra, é provável que você obtenha ótimas fotos das belas trilhas para caminhadas e ciclismo da área. No entanto, a seguinte pessoa capturou algo com seu drone que é bastante assustador e sobrenatural. Segundo ele, seria o avistamento de uma criança fantasma com olhos negros. Os moradores dessa área também afirmam que existe a possibilidade de estarem sendo perseguidos por uma certa garota de olhos roxos. É difícil ver no vídeo, mas o que você acha que o drone conseguiu capturar para a câmera aqui? Durante anos, as pessoas fizeram relatos de ter visto essa figura perto da floresta. Muito assustador se você me perguntar. Isso poderia ser um fantasma? Ou o que mais poderia ser? Diz aí nos comentários. Número 1 Seu drone pode sobreviver em um fosso cheio de cascavés, mas no vídeo a seguir, há vários tigres correndo atrás do drone. Não consegui descobrir porque os tigres estavam fazendo isso, mas parece que aquele perdeu seu drone. Na verdade, um grupo de tigres correu atrás dele e conseguiu derrubar o drone. Diz-se que o vídeo é de um resort de tigres siberianos na província de Heilongjiang, na China. Embora os tigres pareçam um pouco gordos, eles ainda podem correr de 50 a 65 km por hora, então eles conseguiram derrubar o drone, mas o vídeo permaneceu intocado e parece espetacular. Felizmente, a equipe do resort conseguiu recuperar o drone quebrado. E infelizmente, eles tiveram que comprar um novo drone, e os drones não são muito baratos. Você gostaria de pilotar um drone? E o que você gostaria de filmar? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir e até a próxima.